E aí meninos e meninas, o meu canal que tá falando aqui é Rodrigo Asfiche e eu estou começando mais uma gameplay de dia, e hoje nós estamos como galera, estamos aqui no servidor de realismo, estamos aqui, já progredimos aqui pro Carnotaurus, olha ele aí, o Carnotauro bonitão cara, olha o grito desse carna, e estamos aqui a procura de alguma coisa pra gente poder comer, algum dinossauro de um pequeno porte menor, alguma herbívoro, alguma coisa cara, Porque até um ult aqui já servia fazer um lanchinho um pouquinho, porque temos que continuar nossa progressão aqui, até chegar no Giga cara, nosso objetivo é chegar no Giga, temos algumas horinhas já jogando, não tá o osso, eu vi um pouquinho, enchei minha sede aqui logo, galera desde já eu peço a você que tá assistindo esse vídeo, que já mete o dedo no like aí, não se esquece do like, ajuda a fortalecer o canal aí beleza, comente aí se você quer que eu grave mais assim o realismo, e você que não é inscrito, tá chegando agora no canal, já se inscreve, Se inscreva no canal e ativa o sininho aí, porque tá tendo vídeo novo todo dia, tá tendo live de Ark também aí, tô fazendo uma série de Ark aí, então fique atento do canal aí, ativa o sininho, e se inscreva aí, comente com o cult, compartilha se quiser também, e é nóis, e aí embaixo galera, no link da descrição aí tá o meu Discord tá, se você quiser entrar lá pra gente trocar uma ideia, jogar comigo, então é só entrar lá e vamos lá, vamos lá, vamos conversar, e é nóis, vamos terminar de encher nossa sede aqui, Prontinho, minha sede já encheu, tô com a sede cheia, olha eu aqui, cara, sou bonitão, vamos tentar subir aqui pra nós ir sentindo logo central, pro lado central, sempre a gente acha alguma coisinha pra gente poder comer, vamos dar a volta aqui, aí nós subimos aqui já, vamos lá, vamos lá, vamos sentindo logo central aqui, pra ver se a gente acha alguma coisa pra gente poder caçar, alguma carcaça, alguma coisa, porque tá urso, cara, minha fome tá baixando, tá nos 35, então, 30%, 35, até 40, é, 35% mais ou menos, minha sede tá cheia, não vou gastar minha estamina toda, vou ir na mãe aqui, porque a estamina do cara parece que demora um pouquinho pra, pra recuperar, como vocês podem ver, tá vendo, são muito bons, vamos lá, galera, olha, galera, vocês tão ouvindo? isso é o som de um Ava, se eu não me engano, acho que é, nossa, velho, um Ava seria um lanchinho bom, hein, eu acho que é o som de um Ava, galera, ah não, velho, a gente tem que, Se for um Ava Dá pra pelo menos fazer um lanchinho Vou abaixar aqui Eu acho que o Ava gritou por aqui, cara Eu vou poder dar esse mato aqui Se eu ver ele eu pego de surpresa Pra ele não correr Apesar que se ele correr Eu acho que dá pra gente acompanhar Mas mesmo assim eu quero pegar ele De vacilo, cadê ele? Eu não tô vendo, mas pior que eu não tô vendo ele ainda Eu não vou economizar minha estamina E vou no bot aqui Vamos no bot aqui que a gente fica mais ligeiro E minha estamina tá enchendo também Não vou dar esse vacilo não Cadê esse Ava, cara? Eu vi o grito vindo dessa direção Vocês ouviram? Eu vou bem quietinho aqui porque eu ouvi o grito, cara Então Naquele pontar eu saio correndo aqui no bot E pego ele Cadê ele, velho? Será que ele deu o grito pra algum outro Ava? Será que tem mais Avas por aqui? Ali, 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 ali Tá de costa Pega, 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 pega Pega Nossa, errei, velho Não, dentro da água não Cara, não, velho A gente pegou o Ava dentro da água, velho Não é que a gente disse não Poxa, e agora, velho Ah, velho Acabou com o nosso lanchinho, cara Eu não acredito nisso não, velho Nossa, velho Essa cacaça é meio que difícil Opa Opa Vocês ouviram isso, galera? Deixa eu abaixar aqui pra ver o que grito é isso Parece de um rex sub-adulto, velho Que grito foi esse, cara? Eita Não sei o que é que é, não Só que eu vou ver Eu acho que é um rex, velho Deixa eu ver Ah lá, ele tá lá embaixo, cara E agora? Ah, não, velho Ele vai querer roubar minha carcaça, velho Não, eu preciso dessa carcaça Pra me progredir, cara Ele tá vindo, velho Galera, eu acho que eu vou aproveitar que ele Ele tá vindo pra cá e eu vou cair fora Nossa, minha carcaça, cara Eu vou fugir, vou fugir, vou fugir Calma, 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 calma Vou descer aqui Descer aqui Aqui eu vou cair Aqui eu vou quebrar minha perna se eu descer aqui, cara Eu vou pro cá, vou pro cá Aproveitar que ele não me viu, cara Eu tenho que fugir daqui, senão eu vou morrer O cano aqui, ele tá muito pequenininho Em comparação com o rex, velho Ainda mais eu subi a dúvida Dá até medo, velho Cadê ele? Acho que despistamos ele Será que ele se... É, galera Acho que a gente conseguiu despistar ele Ele não tá vindo atrás Eu acho que ele se distraiu Ele já deve ter achado aquela carcaça, velho Só pode Doava, cara Mas minha fome tá bastando A gente precisa achar alguma coisa Pra gente poder comer, cara Eu vou aqui, acho que eu vou na direção do pântano Que ali provavelmente Deve ter alguma carcaça Alguma coisa pra gente poder comer Tô moindo Aí, tamo chegando aqui É, acho que é o pântano aqui embaixo Mas eu vou esperto também Vai que tenha Alguém protegendo alguma carcaça Alguma coisa com ninho Aí, sei lá De passar perto sem querer Vou aproveitar Eu vou encher minha sede aqui Não podemos dar vacilo, né, galera A gente tá progredindo Então, não podemos dar muito vacilo Aí, vamos beber uma aguinha aqui De boas Ficar esperto aqui também Terminado a encher minha sede Galera também, galera Não se esqueça Você que tá assistindo esse vídeo aí Já deixa o like Não se esqueça do like, beleza? Comente aí também E você que não é inscrito Já se inscreva no canal Prontinho Minha aguinha Não Ai, o Rex Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ai, meu Rex pegou, cara Ai, ai, eu vou morrer, meu Deus Não, não, não Vem cá Não, não, não E agora, velho Não tem como fugir Minha perna quebrou, velho Acho que ele vai me matar Não, velho Eu tô de giga já, cara Eu tô de giga, cara Não, não, não Eu vou fugir Vou fugir Sai daqui, sai daqui Sai daqui De giga não, cara Eu tô de casa Eu quero giga Que é o que eu tô dizendo Eu quero giga, cara Não, Rex Não, tem piedade, Rex Piedade, piedade, cara Não, 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 não Piedade Eu vou pago, cara Eu vou pago Vai, vai, vai Vem, vem, vem Se esconde aqui Se esconde Vem, vem, vem Nossa, velho Voltamos aqui Voltamos aqui Com o Velô, velho Nossa, cara Já tava com o Carno, velho Faltava pouquinho Puxiga, velho Então, voltei com o Velô aqui Temos que esperar Progredir de novo Até Nossa meta Chegar no Giganotossauro, galera Então Vou dar um corte aqui Vou tentar Chegar lá A pegar Um Giganotossauro E ver Eu mostro aqui Pra vocês Continuar, beleza Então, galera Até que enfim Nós conseguimos Pegar o Giganotossauro Voltamos aqui Com o Giga E aí, galera A gente O servidor aqui Reiniciou, cara Olha Perdi minha skin, cara Não tem condicionar Mas Tranquilo Pelo menos Eu não perdi Meu Giga Vixe, velho E eu tô com minha sede Já tá em 20% Mais ou menos Galera Já tô aqui Com o meu Giga Rapaz Acho que eu vou me vingar Daquele Rex, velho Aqui, na verdade Ele era um sub-adulto Mas eu acho que o tempo Que eu já tô aqui jogando Faz mó cara Que eu tô jogando aqui Ele já deve estar Adulto já Então Vamos procurar ele Naquela hora Ele tinha ido dar sentido O pântano Provavelmente ele pode ter Achado uma carcaça Alguma coisa E ficado por aqui Ou pode ter ido Pra outro local Tipo Lago Central Grande Cachoeira Um lugar que tem Mais movimentação Do que o pântano Então vamos chegar aqui No pântano Beber um pouco de água Aqui E vamos em busca Do Rex, velho Que ele provavelmente Deve estar adulto Com certeza, né Pelo tempo que eu tô aqui Vamos beber uma aguinha aqui Já cheguei no pântano Tô tranquilo Não vi nada, velho Não vi a carcaça Não vi nada Minha fome tá baixa Vou terminar De encher minha sede aqui Opa Que grita é esse Nossa, um Rex Ah não, cara É o Rex É o Rex, galera Será que é o Rex Aquele que matou a gente Cara Vou ficar escondido De essas moitas Vou preparar o bote E vou pegar ele, cara Vou pegar ele Acho que ele não me viu ainda Não Acho que ele não me viu ainda não Ele tá ameaçando Foi uma ameaçada Porque a gente não pode atacar Se ameaçar E vai Pega, 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 pega Eita Eita Ele me quebrou Minha perna, cara Não Não acredito nisso não, velho Não, não, não Vai, pega ele Pega ele Eita, velho Quebrou minha perna Já era, cara E agora Eita Eita Não, acho que ele é muito ruim, cara Na moral Vem cá, vem cá, vem cá Eita Caraca, velho Vai, velho Mode ele Vira, vira, vira Vai, 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 vai Pega ele, pega ele Vamos pegar, vamos pegar ele Não, cara Não, não, não Agora grudamos atrás dele Grudamos atrás dele Nossa, o Rex vira muito rápido, cara Não, 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 não Ele quebrou minha perna dele, galera Quebrou minha perna dele Ele tá me mordendo, velho Ele tá me mordendo Não, 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 não Caiu Ele caiu, galera Ele caiu Eu vou deitar, eu vou deitar, eu vou deitar Nossa, a gente conseguiu matar hoje O Rex, o Giga Conseguimos matar o Rex, não, velho Merece ter um grito da vitória agora Isso aí Giga, você é top Cara, conseguiu matar o Rex Não acredito nisso, não, velho Tô muito feliz, cara Nossa, velho Demorou muito Eu me progredi Pra chegar nesse Giga, velho Vai morrer por um Rex Uma hora dessa, velho Na moral Fiquei muito feliz, galera Ah, não, cara Aqui você é top, cara Não acredito nisso, não, velho E galera Lembrando, velho O status do Giga Do Spino Do Rex aqui São todos iguais Então Depende muito De um jogador pro outro Provavelmente Esse Rex aqui Deve ser novo aqui no jogo Alguma coisa assim Deve ter comprado atualmente E não sabe jogar muito bem Ou eu sei jogar Mas eu sou bom também, né Vai saber, né Não sei se ele era ruim Ou eu Era bom Sou bom Ah, buguei agora Então, galera Esse foi mais um vídeo Se você gostou Quer que eu continue Jogando no realismo Já desmago Dê no like aí Comente o que você Tá achando Da nossa série do The Isle E se você não é inscrito Já se inscreve no canal E ative o sininho De notificações Pra ficar por dentro De todos os vídeos Ah, e lembrando O link do meu Discord Tá aí embaixo Aí na descrição Então, clica aí Vai lá no meu Discord Da Join Chega lá Chega mais Pra gente trocar uma ideia E o link aí embaixo Do meu amigo Elite Elite X3 Tá aí Logo aí Na descrição Também Vai lá E fortalece Que amigão meu E é nóis Até as próximas E... Fui